Música Venha continuar tocando o seu coração Aleluia Aleluia Ele é digno de toda honra, de toda glória De todo louvor, de toda adoração Música Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu forno é do E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o pé E me tira desta E me levando até o céu Já ouvi fogo e terremoto Vendo o forte que passou Já ouvi tantos mitos Mas tua voz Não há peraço, né? E me levando até o céu 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 E a tempestade E a tempestade Se acalma E a tempestade E a tempestade E a tempestade E a tempestade E se acalma E se acalma É a tempestade É a tempestade E a tempestade E a tempestade E o celular É esperta O amanhã Amém. Legenda Adriana Zanotto